E aí, vaguinha, Jeromel vai encerrar o contrato no final da temporada? Edenilson é o melhor jogador do país na atualidade? Quanto vale Yuri Alberto e Ferreirinha tá indo pro banco mesmo? Agora, neste quadro que eu adoro fazer, que é responder às perguntas de vocês. Agora, aqui no canal do Vaga, e aí, vaguinha? Vem com o Vaga, vem com o Vaga. Não tá inscrito no canal ainda? Te inscreve. Só apertar no botãozinho ali. Inscrever-se, ativa as notificações pra receber o conteúdo do Vaga direto no seu celular, no seu computador, com a notificação que o YouTube envia, tá bom? Vem com o Vaga e like, 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 like! Vem com a One Xbet, principal bookmaker de apostas do mundo, parceiro agora do Campeonato Brasileiro. Gente, a parceria que eu tenho com a One Xbet é inigualável. Eu dou o dobro do valor que você faz no primeiro depósito. Sério, gente. Sério. Quer começar no mundo das apostas esportivas? Por que não começar com essa barbada que eu tô te dando? E já começa porque tem Campeonato Brasileiro no final de semana com uma barbada interessante, hein? Juventude e Cuiabá. Gente, esse jogo interessa o Inter, né? O Inter tá no meio dos dois ali, do Cuiabá e do Juventude. Esse jogo interessa o Internacional. Torcedor colorado vai ficar secando ali, vai ficar secando. Começa apostando pra esse jogo, é muito interessante as odds que eles estão pagando pra esse jogo, tá bom? Então, One Xbet, o parceiro do canal do Vaguinha, quer uma dica? Um jogo encruinhado. Bota 0x0 no primeiro tempo. 0x0 no primeiro tempo. Bota ali, sem pilinha, papá, vai ganhar o dobro do Vaga. Vai tá botando 200 e vai fazendo uma grana no final de semana. Não é o Sérgio Malandro, é o Vaga Malandro. Vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga! Vamos lá, vamos começar a responder aqui as respostas, as perguntas que vocês mandaram, né? Eu com as respostas, vocês com as perguntas. É óbvio, né, Vaga? Vem com o Vaga! Olha aqui, ó, Bandex. Opa, vem com o Vaga, vem com o Vaga. Tu acha que o Ferreirinha vai virar reserva definitivo do Jonathan Robert? Ou quando o Douglas Costa voltar, um abraço. Bom, primeiro, neste momento eu não tenho a escalação do time do Grêmio ainda pro jogo contra o Ceará, tá? Eu sei que o Jonathan Robert trabalhou com o Ferreira ficando de fora do time em alguns treinamentos. Mas eu não sei se isso é convicção do Filipão, se ele já tomou essa decisão. Segundo, não acredito que o Ferreira seja a reserva pra sempre do Grêmio. Não acredito nisso. Quando o Douglas Costa voltar, vai ter uma vaga. Eu escolheria o Ferreira. Gabriel Pereira tá mandando aqui. E salve, Vaga, o que o Grêmio deve fazer pra arrumar essa bagunça o ano que vem? Valeu, Gabriel Pereira. Olha, tudo depende do que o Grêmio vai fazer nesse segundo turno. Há uma bagunça, há um... Ou pelo menos houve, né? Uma bagunça, um desgoverno no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, depois que o Grêmio ganhou o título do Campeonato Gaúcho. Ali se achou que tava tudo bem, teve festa, teve os contratos, né? Que o Grêmio não soube fazer com alguns jogadores. Enfim, teve muita coisa, teve muita treta nesse segundo semestre, nesse primeiro turno, né? Abrindo o segundo semestre. E é preciso resolver, sim. É preciso resolver pro ano que vem. Agora, vai depender se o Grêmio vai ser um time de Série A ou de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio vai conseguir escapar. Meu amigo Gabriel Pereira. Olá, Vaguinha. Sabe se está circulando alguma informação do futuro da zaga do Grêmio? Se vão subir alguns guris ou se planejam fazer contratações no final da temporada? Ítalo. 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 Ítula. Ítalo. 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 O Grêmio tem um problema na zaga, né? Tem dois jogadores já mais veteranos, Jeromel e Kahneman. Esse é um trauma que o Grêmio vai viver nos próximos anos, né? Que é o desmanche dessa dupla de zaga. Jeromel e Kahneman, responsável aí pelos grandes títulos desde 2016 pra cá. Esse é um grande trauma que todo mundo tem que se preparar. E o Grêmio tem que se preparar pra reforçar a zaga. Por quê? O Rua tá fora. O Rodrigues já sofreu assédios. E eu não tenho a convicção, assim, de que o Rodrigues tem um potencial pra ser titular absoluto do Grêmio. Então o Grêmio precisa contratar pra zaga. Tem os meninos lá. O Emmanuel e o... Ah, esqueci o nome. Heitor, acho que é. São bons zagueiros, jovens, promissores. Mas, assim, pra segurar uma temporada que promete ser intensa, né? 2022, tem que contratar. Tem que vasculhar o mercado e tem que ter criatividade pra contratar. Vamos com algumas do Internacional? Olha aqui, ó. E aí, Vaguinha? Queria saber a respeito do clima no vestiário com o Ed na seleção? Se isso mexeu no ambiente? Like, 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 like. Kaique Halberdisteio. Kaique, o negócio é o seguinte, meu amigo. O Edenilson na seleção mexeu, sim, no vestiário. De forma positiva, né? O cara veio. É um cara que é querido, é liderança. Então mexeu, sim, no vestiário, sim. Mexeu pra melhorar ainda mais o ambiente. O ambiente, a gente tem informações do... Assim, do ambiente entre os jogadores. É, no Grêmio é bom, no Inter é bom, né? Há um clima muito bacana no Internacional. E o Edenilson, por ser um cara querido, vai fazer com que esse ambiente seja jogado ainda mais pra cima. Mais uma de Inter, mais uma de Inter. Qual seria a reposição, a altura do Yuri, se ele for negociado? Ah, tem que contratar. A altura do Yuri? Tem que contratar. Tem que ter criatividade e trazer um centroavante jovem e promissor. O Inter tem o Matheus Cadorini, tá? É um jogador que tem o faro do artilheiro. Se o Inter conseguir montar um time muito bem encaixado, muito bem encaixado, e o Cadorini entrar e começar a fazer gols pra pegar sequência, até pode ser ele. Mas eu acho que ele poderia ser o reserva num primeiro momento. Mas o Inter precisa contratar. Jogador do Nia ou o Paolo Guerreiro arrebentar. Nessa reta final da carreira dele, com 38, 39 anos, começar a meter gol sem parar. Entendeu? Mas eu acho que o Inter deveria contratar. Mais uma de Inter, mais uma de Inter, mais uma de Inter. Edenilson hoje é o melhor jogador do Rio Grande do Sul? É o Leonel Messi com C cedilha. Sim, hoje o Edenilson é o melhor jogador do Rio Grande do Sul, e ponto. O Tite fez uma ótima opção, convocando ele pra seleção brasileira. É um jogador que tá com físico acima da média. É um jogador intenso, difícil de encontrar no mercado. E um jogador que tem ajudado o Internacional, e os números mostram isso. Ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, nesse primeiro turno da competição. Então sim, o Edenilson hoje é o melhor jogador do Rio Grande do Sul. Você acha que o Inter deveria renovar com o Lindoso pra 2022? Bruno Castro tá me perguntando. Acho que não. Acho que tá na hora do Inter começar a promover jogador bom da base. Volante bom da base, tá? Já tem o Johnny aí, mas eu acho que teria que preparar, quem sabe ali o João Félix é um zagueiro, o Vidal, né? O Vidal, que jogou no início do ano. Gostei dele como um volante posicionado. É um jogador que tá lá no sub-20 do Internacional. Mais uma de Grêmio. Essa aqui é importante, hein? É verdade que o Jeromel vai se aposentar no fim do ano? Kelvin Alves Azzi. Kelvin, pra ser bem honesto, eu não tenho essa informação, não ouvi em lugar nenhum. E segundo, o Jeromel tem linha pra queimar. Ele passou por alguns problemas físicos, clínicos, melhor dizendo, de ficar no departamento médico agora. O Jeromel tem linha pra queimar, inclusive no Grêmio. No Grêmio. Recuperando a parte física, eu acho que o Jeromel fica mais um ano no Grêmio e dá uma resposta ainda positiva, pela liderança, pela imposição. Um jogador que se cuida muito, não é jogador que vai pra balada. Então, eu acho que o Jeromel tem totais condições de jogar aí mais uma temporada, no mínimo, no mínimo, em alto nível. Tem uma pergunta aqui, também sobre o Marinho. Só deixa eu ver aqui, ó. É o Sweet Feliz. O Marinho do Santos tem chance de voltar? Acho que não. O Marinho veio, não consegui dar uma resposta aqui no Grêmio, foi pro Santos, teve um momento espetacular, aliás, muitos momentos bons e poucos ruins, lá no Santos, mas aqui eu acho que ele não tem mais espaço, né? Não tem mais espaço pra jogar por aqui, no meu entendimento, né? Teve uma rixa com um peixe grande do vestiário do Grêmio. Lá no início do canal eu contei essa história e o Marinho acabou, enfim, saindo do Grêmio por conta disso. Acha que o Yuri Alberto vai render mais de 15 milhões de euros aos cofres do Inter? Olha, ele, assim, ele jogando em alto nível, sem tirar ele do time, como fizeram. Eduardo Kulder, que não demorou pra botar. Miguel Angel Ramirez, colocou ele como quarto centroavante do Inter, né? Diego Aguirre, que também testou ele pelo lado, agora parece ter fixado ele como referência, ele como referência, jogando. Tem que jogar os 90 minutos, tem que ficar até o fim. Ele vai meter muito gol, vai meter muito gol, e vai valer, sim, mais do que 15 milhões de euros. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma disso. Só mais uma aqui de Grêmio pra gente fechar, a gente já tá com 10 minutos. O Alessandro Melo Sobreira me pergunta, Vaguinha, e o Campas, tá se destacando nos treinos? Todas as informações que eu tenho é de que é um jogador extremamente talentoso, dedicado, intenso, e sim, ele teve destaque, sim, nos treinamentos da semana. Embora o Filipão tenha testado o time com outras opções, deixando ele de fora, pra ver se ele consegue também, ao mesmo tempo que ele aprimora a sua parte técnica e tática, porque é um jogador jovem, então ele tá chegando num futebol que é completamente diferente, um futebol novo pra ele, que é o futebol brasileiro. O Filipão testou outras alternativas, mas é um jogador que tem destaque, sim, nos treinamentos. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Um grande abraço. Tchau, tchau.